Tá pronto, pronto pra morar e você que gosta da região de Diadema, São Bernardo, tem que vir conhecer o Costa Marina. A gente tá numa localização boa porque é na divisa mesmo de São Paulo e São Bernardo, não é isso? São Paulo, São Bernardo, Diadema, aquele triângulo ali, é bem na divisa. E o legal é que a localização é boa, conta com escolas, comércio farto, tem o SESI bem pertinho, terminal rodoviário Diadema. Todo, farto, comércio no centro de Diadema, você tem bancos, comércio, supermercado, tem tudo que precisa. E aqui no Costa Marina você tem lazer, tem salão de festas, tem piscina adulto infantil, churrasqueira, quadra poliesportiva, playground, garagem, na verdade o produto também é bom, são dois dormitórios bem divididos. São dois dormitórios bem divididos, com um living pra dois ambientes, um terraço muito gostoso, é muito interessante, dá pra ver as imagens do decorado, né? Que maravilha, você tá vendo, mas não fique vendo aí pela televisão, venha conhecer, venha ao local porque eu tenho certeza que você pode comprar. Até porque a gente tá dentro da promoção Brasil, 500 anos e as prestações são pequenininhas, menores que 500 reais. Pra justificar os 500 anos de Brasil, prestações abaixo de 500 reais. Tá muito fácil comprar, aí é a chance de realmente fugir do aluguel. Gente, aluguel é dinheiro que você joga fora, vende, deu passe inicial, você compra um apartamento, sim, com um preço muito pequenininho e paga uma prestação, eu acho que até menor que o aluguel. 484 reais do financiamento da Caixa Econômica Federal. Não dá pra perder. Não dá pra perder. O plantão é diário? 9 a 19. Endereço daqui é Rua... Rua... Armando Pimeli... Pimeli 2, via 2, exatamente. Esquina da Avenida Água Funda e o telefone de plantão? 4 0 5 7 4 8 2 3. Não perca, é o Costa Marina esperando por você, vem voando, tá nota 10.